Olá pessoal, seja bem-vindo ao treinamento de Macro Script Casing. Hoje vamos dar continuidade ao aprendizado das macros do grupo SQL. E a nossa primeira macro que nós vamos ver hoje é a macro SC Error Continue. O que essa macro faz? Ela desativa o tratamento de erro do banco de dados do Script Casing. E junto com essa macro, existem algumas macros que acompanham ela, que é a SC Error Delete, que gera uma string com o retorno de erro padrão banco de dados quando dá algum erro na exclusão de um registro. A SC Error Insert, quando o banco de dados me retorna uma mensagem padrão banco de dados quando dá um erro no insert. e a SC Error Update, quando o banco me retorna uma mensagem padrão banco de dados, quando eu faço um update. Então, nesse exercício nós vamos tratar a SC Error Continue e vamos utilizar como exemplo a SC Error Delete, porque as outras duas já são iguais. Bom, então na SC Error Continue, o que eu preciso informar? Qual o evento? Então eu posso informar, é SC Error Continue, entre aspas, insert, delete ou update. Então, ele continua, ele não breca o processamento, ele continua. E nós tratamos como devemos tratar a aplicação, tá? Bom, aonde eu posso utilizar esta macro? Em aplicações do tipo calendário, on before delete, on before insert, on before update. Aplicações do tipo formulário, on before delete, on before insert, on before update. Aplicações do tipo controle, on, script, in. Então, a SC Error Continue, eu posso utilizar nessas aplicações, nesses eventos. Bom, a SC Error Delete, por exemplo. Então, ela me retorna uma mensagem de erro com o banco de dados que eu posso tratar. Aonde eu posso utilizar, nas aplicações de calendário e nas aplicações do tipo formulário, no on after delete, SC Error Insert, me retorna uma mensagem caso tenha algum erro no banco de dados, sobre a inserção que eu estou tentando fazer. Aonde eu posso utilizar, em aplicações do tipo calendário e aplicações do tipo formulário, no on after insert. E o SC Error Update, mesma coisa. Me retorna uma string, caso eu tenha tentando fazer uma atualização do banco de dados e me dê algum erro, eu pego essa mensagem, trato ela, para não aparecer para o usuário, né? Para o usuário não ficar, para ser aquela mensagem maluca lá. E eu posso utilizar, nas aplicações do tipo calendário e nas aplicações do tipo formulário, nos eventos on after update. Um ponto importante, para ter acesso ao retorno do banco de dados, eu tenho que utilizar a SC Error Contínuo. Então, eu vou vir aqui, ó. Fechar aqui o meu Script Case. Deixa eu abrir aqui a minha... Meu exemplo, ó pessoal, só para vocês, eu botei o mesmo exemplo, tá? No... É ser Error Contínuo, é ser Error Delete, do insert update, tá? Então, só para vocês, então eu vou usar o form menu, ou o after update. Vou dar um CTRL C aqui. Administrador. Form menu. Eu vou executar essa aplicação. Essa aplicação é o seguinte, pessoal. Existe um relacionamento entre a tabela menus e itens do menus. Então, eu tenho o registro de menus, onde eu tenho a chave estrangeira, menu, que eu não posso deletar, porque existe um relacionamento, tá? Então, vai me dar a mensagem padrão do banco. Pronto, ó. Poxa, se aparecer isso aqui para o usuário, o usuário morre, tá? Então, eu vou fazer um negócio mais bonito, vamos dizer assim, tá? Eventos. On after delete. Eu coloquei aqui, ó. Se se scError continue for delete, eu continuo o meu processamento, tá? Aí eu pergunto assim, o scError Delete está diferente de vazio, esse campo? Tá. Ele tem alguma coisa, ele tem a mensagem de erro. Então, eu falo assim, tá bom, vou desprezar essa mensagem, vou colocar uma mensagem aqui, ó. O item do menu descrição possui um subsistema relacionado a ele. scError, mensagem scErrorExit. Então, eu vou tirar essa mensagem horrível que apareceu aqui para o meu usuário, numa mensagem mais, vamos dizer assim, amigável para ele. Então, eu vou deletar. Então, aparece aqui, ó. O item do menu administrador possui um sub-item relacionado a ele. Então, a mensagem ficou menos amigável. Podia estar uma mensagem assim, contacte o administrador do seu sistema, o seu DBA, seja o que for. Então, pessoal, com scErrorContinue, dependendo do evento que eu coloco lá, seja ele insert, delete, update, eu posso buscar a mensagem, se for delete, no sc, deixa eu pegar o nome para não falar besteira, né? ErrorDelete, trato a mensagem, se eu colocar o parâmetro no scErrorContinue, no insert, eu tenho scErrorInsert, pego a mensagem, eu trato, update, scErrorContinue, boto lá dentro do parâmetro update, eu tenho a marca scErrorUpdate, e vou lá e trato a mensagem. Então, eu paro de dar mensagens horríveis, ou que o meu usuário não consegue traduzir, uma mensagem mais controlada, mais amigável para ele, tá? Bom, a próxima macro que nós vamos ver, é scExecSQL. Bom, é uma macro que executa o comando SQL, aonde eu passo os parâmetros, eu passo como eu quero executar essa macro. Bom, ela é muito simples. Eu coloco o comando SQL aqui, e a conexão. Se eu omitir a conexão, significa que eu estou utilizando a conexão principal do meu projeto, tá? Onde eu posso utilizá-la? Aplicações tipo Blank, no execute, aplicações tipo Calendário, todos os eventos, onde eu posso botar comando, aplicações tipo Gráfico, mesma coisa, aplicações tipo Consulta, todos os eventos, aplicações tipo Filtro, todos os eventos, aplicações do tipo Formulário, todos os eventos, e aplicações tipo Controle, todos os eventos. Bom, eu fiz um exemplo aqui, utilizando essa mesma, essa mesma aplicação, onde eu fiz o seguinte, vamos ver aqui, só qual é o evento que eu estou colocando. Bom, no After Insert, então, um After Insert, e vou fazer o seguinte, quando ele acabar de inserir, ele vai inserir um outro registro, com a mesma descrição, tá? Como a chave é autoincremento, não vai acontecer nada, mas só para mostrar para vocês, que, ó, eu coloquei aqui, ó, um comando SQL, tá? Entre aspas, porque eu estou atribuindo a uma variável local, e, eu estou mandando executir, executar, esta, o conteúdo dessa variável local. Poderia ser o comando todo, aqui, entre aspas, poderia ser, tranquilamente, tá, pessoal? Então, eu vou executar de novo a aplicação, a única coisa que eu não fiz, foi dar um, um refresh na tela, mas aí a gente contorna de um outro jeito, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, Eduardo, vou dar um refresh aqui na tela, pronto, ó, ele gravou, dois registros, podia ser uma exclusão, podia ser uma, um update, podia ser qualquer comando SQL. Quais são as regras? Comandos SQL válido, a tabela tem que estar na minha conexão, e os campos tem que estar na minha tabela. Simples assim. Então, pessoal, vocês começam a ver que as macros, elas são simples de serem executadas, estão aqui para nos ajudar. Então, por exemplo, vamos utilizar aqui a sc-lockup. A sc-lockup é uma macro, onde eu executo um comando select, e o scriptcase me retorna, ou a macro me retorna, os dados em uma variável, ou numa array, tá? Então, eu informo o dataset, o comando SQL, e qual a conexão. De novo, se eu não informar a conexão, ele vai assumir a conexão principal do projeto. Aonde que eu posso, aonde que eu posso utilizar o sc-lockup? Pessoal, aplicação de tipo blank, aplicação de tipo calendário, aplicação de tipo gráfico, aplicação de tipo consulta, aplicação de tipo filtro, aplicação de tipo formulário, aplicação de tipo controle. Em qualquer lugar que eu consiga botar um comando de PHP, ou qualquer lugar que eu consiga digitar um comando, tá? Aqui um alerta só, recomendamos o uso do sc-lockup, com retorno muito grande, para esse tipo de ocasião, recomendamos utilizar o macro sc-select, tá? sc-select, isso mesmo. Bom, então, eu vou mostrar aqui, aonde aparece o sc-lockup. On validate. Lembra aqui, pessoal, do nosso insert code? Olha ele aqui, ó. sc-lockup. Tá? E aonde ele me retorna? Numa array, que eu coloquei aqui, RS, aonde o primeiro item, aqui, é, o registro, e o segundo item aqui, é a posição do registro, posição 0, state name, posição 1, region, tá? Então, eu vou trazer aqui, o primeiro registro para mim, tá? Só, deixa eu voltar aqui, eu coloquei aqui, um, o mesmo exemplo aqui, pessoal, tá? Só para vocês terem, uma ideia, então, eu vou chamar aqui, aplicação, opa, menu itens, vamos colocar no, on load record, porque ele é um, ele é uma aplicação, grid view editável, tá? Então, eu vou vir aqui, no evento, on load record, e coloquei aqui, então, eu estou pegando aqui, o id do menu, que eu tenho aqui no campo, estou carregando, ele, num campo chamado descrição, que eu vou criar agora, tá? Então, ó, ele está me trazendo o retorno, numa array, chamada rs, aonde eu leio, o posicionamento, que eu quero trazer, então, trazer aqui, criar aqui o campo, o campo, só enquanto ele gera o campo, botar aqui descrição, nome do menu, para ficar mais bonitinho, ele vai ser um campo tipo label, eu vou carregar aqui, eu vou carregar aqui, eu vou arrastar ele para cima, para ficar melhorzinho, e eu quero mostrar uma coisa para vocês, antes de executar aqui a aplicação, que é o seguinte, pessoal, este comando, o sclocup, ele está aqui no insert code, ó, select field, from another table, aqui ó, sclocup, tá? Então, também é um, deve ser já uma macro, bastante conhecida, que vocês utilizam, bastante vezes, já, no automático, então, eu li uma outra tabela, e, populei aqui, essa, esse campo, bom pessoal, chegamos na final da nossa aula de hoje, hoje aprendemos a utilizar, as macros, scerrocontinue, que desativa o tratamento de erro, de banco de dados, pelo script case, scerrodelete, scerroinsert, scerroupdate, que me retorna uma string, com a mensagem de erro, que o banco de dados, fornece, então, essas três macros, elas andam juntas, com scerrocontinue, aprendemos a utilizar, a sc exec sql, que executa o comando sql, quando ele passa os parâmetros, e a sc lockup, que executa o comando select, só que ele me devolve o dataset, em uma variável, para que eu possa tratar, em formato de array, eu gostaria de agradecer muito, a apresentação de vocês, na aula de hoje, e até a próxima aula, 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 e até a próxima aula,